Você pode falar, eu estou indo para casa em inglês de várias formas. Eu vou te dar aqui três formas. I am going home. I am coming home. I am heading home. São três expressões muito usadas. Mas perceba que quando se fala de ir para casa, a gente usa a palavra home e não house. E é muito comum os brasileiros, quando estão aprendendo português, traduzir assim, I'm going to my house. Ou então, I'm going house. Usando a palavra house, porque em português nós falamos assim. Mas no inglês é como se eu falasse assim, estou indo para o meu lar. Home, você pode ver a tradução como lar ou como casa. Mas não casa o lado físico da casa, mas todo o contexto do aconchego do lar. E eu particularmente gosto muito dessa ideia. A palavra lar é bem presente no livro A Garota que Sonhava Percorrer o Mundo. Inclusive, uma das formas que o livro fala de dizer Eu te amo é Você é meu lar. Tem um quadro fixado à parede da cozinha da casa de Mili que ela simplesmente ama. E a justificativa é porque ela adora comer. Mas olha só, gente. A frase fala assim. Lar é cheio de bolo, de café, da comida feita com amor. É um fragmento de um poema que a mãe de Mili escreveu. Ela é escritora no livro. O livro, gente, foi feito propositalmente de diálogos. Perceba que no livro não tem diálogos entre Mili e as colegas. É sempre dentro de casa. Por quê? Porque eu quero mostrar também que a construção de caráter, a parte mais importante da vida de uma criança, de um ser humano, é a construção que se faz dentro de casa, no relacionamento com a família. E hoje, uma das coisas que a gente menos vê é o diálogo com os pais. Então sim, o livro é construído com base nas experiências de Mili. É tanto que tem o diário de Mili dentro do livro. E da conversa dela com os pais e da admiração que ela tem com pessoas que eu chamo no livro de heróis de verdade. Pessoas que ela admira e que fizeram parte das decisões para a carreira dela e para a vida que ela quer levar daqui para frente. Eu sou suspeita de falar da parte mais emocionante do livro porque para mim todo livro é emoção. Até porque eu escrevi e fez parte de vivências. No livro, conta-se que quando ela era pequena, ela tinha o hábito de brincar com o pai com um teatro de sombras. Você já brincou de teatro de sombras? Você pode usar sua mão, você projeta a luz na parede, deixa o quarto um pouco escuro. E sua mão ou qualquer objeto pode fazer a sombra que vai criar uma história. E eles tinham fantoches de rei e princesa. E ela brincava, você é meu rei. E ele falava com ela, você é minha princesa. E eles faziam aquelas historinhas inventadas, brincadas na hora, o que também aguçava a imaginação de Mili. E no aniversário dela de 10 anos, que foi um dos marcos da vida dela, o pai dela não estava, ele estava nos Estados Unidos, na NASA, numa missão toda misteriosa e importante. Ele mandou uns presentes para ela e também ele escreveu para ela uma canção. E foi o presente mais importante. Como eu estava dizendo, a canção foi o presente mais importante. E na canção tem elementos da vivência dos dois, que fala, eu sou seu rei, você é minha princesa, juntos conquistamos o céu. Eles brincavam de que estava numa nave, indo para outras galáxias. Até porque você percebe que a professora do pai incentivou muitas decisões de Mili. Porque o sonho dela era conquistar as estrelas, como você vê lá no livro. Eu vou ler para vocês aqui a letra da música. Fala assim, Eu não consigo imaginar minha vida longe de você. Basta fechar os meus olhos para ouvir o som da sua voz e ver você sorrindo para mim. Você é minha princesa e eu amo ser seu rei. Você me faz feliz, me faz sonhar. E juntos conquistamos o céu. Eu posso até não estar aí hoje, mas o meu amor sempre estará com você. Quando você sentir minha falta, lembre-se que com você eu sempre estarei. O amor não é de distância. Ai gente, agora que eu percebi que eu ponho uma parte da canção, mas eu vou cantar aqui para você, essa partezinha até o final. Fala assim, Queria poder voltar no tempo Só pra contigo estar Mas sou feliz a todo momento Pois você é o meu lar Posso não estar aí hoje E é claro que eu não posso encerrar essa conversa sem ler o poema. Você é meu lar da escritora Isa Flor Gente, o poema é grande Então eu vou ler depois e colocar aqui no meu Instagram Porque não cabe aqui nas stories Mas são um pedacinho, gente Lar é cheiro de bolo, de café, da comida feita com amor, do beijo, do abraço, do carinho Lar é saber identificar a presença do outro, a energia, a vibração, o toque Sem precisar de espelhos ou projeções Lar é onde seus planos e sonhos estão Lar não é remédio nem paliativo Lar é vida, é cura Lar é o que eu sinto Sem deixar com que o que eu vejo altere minha realidade Lar é onde você se emociona só com o olhar É onde você chega no endereço sem GPS Sem precisar ter ele anotado Porque ele está gravado no lugar mais secreto da sua mente Tatuado no lugar mais sagrado de todos Como um mapa em seu coração Lar é onde está a sua história Suas memórias e a sua verdade Então depois de dar uma descrição bem linda Sobre o que é o lar Ela conclui assim Antes de dar o nosso melhor Precisamos ser o nosso melhor Assim é a vida Vamos passar por várias casas Várias hospedagens Várias moradas Até termos saldo suficiente na conta Para trocarmos todo esse limite Por qualquer coisa que nos devolva o nosso lar É assim que aprendemos a ressignificar o passado Ele é apenas o treino da sua vida Para que quando chegue o jogo da vida Você esteja preparado para olhar Todas as casas vizinhas E pensar no quanto você é único Especial Porque você também tem algo único Que é o seu lar Mas só depois de ter uma casa Você pode entender o que é um lar Só depois de ter uma casa Você pode entender o que são valores Para valorizar um lar Se você conseguir assistir aos stories até aqui É porque de alguma forma Você foi tocado Lembre-se sempre Antes de dar o nosso melhor Precisamos ser o nosso melhor Beijos de luz para você Lar Do texto Você é meu lar Por Isa Flor Lar não é uma comida no prato Um colar de diamantes Uma taça de champanhe Aparência Aparência Estátuos Ego Ego Viagens Surpresas caras Limusine Apartamentos Hotéis caros Grife Festas Ou carro de luxo Lar Lar não é o emprego dos sonhos O dinheiro no banco Afinidade com o cônjuge Dormir junto Acordar Ou conversas superficiais Lar não é uma vida aleatória Vivendo de repetições Vendo o ciclo se repetir Lar não é papel Assinatura em cartório Muito menos um homem E uma mulher Usando um enfeite no dedo Sem nenhuma química Sintonia Ou conexão Que te proporcionem um lar Lar não é marketing Ou comercial de margarina O que adianta pousar Para fotos montadas Se depois das fotos Cada qual entra em seu mundo real Cômodos separados Distâncias tão profundas Mesmo estando ao lado Vazio Solidão Imaturidade Mentiras Falta de confiança Insegurança Feridas abertas Assuntos mal resolvidos Que resultam em lágrimas escondidas Molhando o travesseiro Causando infiltração permanente Nenhuma parede ou estrutura Segura a barragem Porque uma casa sem um lar É um corpo sem alma O que me proporciona um lar É onde me sinto calma É onde deito a cabeça E posso fechar os olhos Porque me sinto protegida Segura Compreendida Especial Valorizada E amada Lar é quando eu ouço você falar Eu te amo De dentro pra fora Sem precisar ouvir O que diz a sua boca Lar é quando não preciso De leitura labial Para traduzir os olhos De quem eu amo Lar é certeza de descanso De companhia Lar é paz Equilíbrio Harmonia Lar é abraço Beijo Olho no olho Lar é a entrega da alma Antes da entrega do corpo Lar é amar por escolha É conexão A conexão A conexão da mente Com o divino E o alinhamento Do nosso espírito Com a nossa essência Lar é quando você aprende A identificar as emoções Do outro Sem análise Sem perícia E ainda assim Saber o que o outro Está sentindo Sem a necessidade De perguntar O que o outro tem Lar é confiança Respeito E admiração Lar é cheiro de bolo De café Da comida feita Com amor Do beijo Do abraço Do carinho Lar é saber Identificar a presença Do outro A energia A vibração O toque Sem precisar De espelhos Ou projeção Lar é onde seus planos E sonhos estão Lar não é remédio Nem paliativo Lar é vida É cura Lar é o que eu sinto Sem deixar com que O que eu vejo Altere a minha realidade Lar é onde você Se emociona Só com um olhar É onde você chega No endereço Sem GPS Sem precisar Ter ele anotado Porque ele está Gravado no lugar Mais secreto Da sua mente Tatuado no lugar Mais sagrado De todos Como um mapa Em seu coração Lar é onde está Sua história Suas memórias Sua verdade Antes de dar O nosso melhor Precisamos ser O nosso melhor Assim é a vida Vamos passar Por várias casas Várias hospedagens Várias moradas Até termos Saldo suficiente Na conta Para trocarmos Todo esse limite Por qualquer coisa Que nos devolva O nosso lar É assim que aprendemos A ressignificar O passado Ele é apenas O treino Da sua vida Para que Quando chegar O jogo Você esteja preparado Para olhar Todas as casas Vizinhas E pensar No quanto Você é único Especial Porque você Também tem Algo único Mas só depois De ter uma casa Você pode entender O que é ter um lar Só depois de ter uma casa Você pode entender O que são valores Para valorizar um lar Serendipide 11 e 11 O portal do amor Por Isa Flor